André, a gente aqui André, jogo duro né cara, estava na frente, levou virada, mas chegou empate 2x2, com essa valência bateria É um jogo muito incisivo, é clássico né, mostrando a sua habilidade, graças a Deus, não saiu uma derrota né, não saiu empate, que nem o time saiu machucado, muito obrigado Ok, obrigado então André pela atenção com a gente aqui, neste final de jogo